Então estamos de volta aqui com o pai do Eric, o vô do Vitor e o sogro da Adriana. São os três que aguentam o doutor José Américo, não é? Eles estão passeando, mas o doutor José Américo está aqui. Pois é, mas segurando as pontas. É, exatamente. O senhor está segurando as pontas para que eles possam passear, não é, doutor? Perfeitamente. Senão não podia estar nesse sossego aí. Essa, doutor, é a vantagem de ter pai, sogro e avô rico. Modestamente. Deixa o Valdirzão ouvir isso aí. Até agora o Valdir estava aqui, nós temos que registrar isso. Deixa os meus credores saberem disso. Exatamente. Estou roubado. Doutor, eu quero saber das histórias desses 60 anos aí, que eu sei que o senhor tem muita história para contar. Ah, doutor... Qual a melhor causa que o senhor pegou? Quero saber a melhor e a que o senhor passou mais raiva. A melhor delas foi uma desapropriação, uma indenização por apropriação indireta na comarca do Paraná. Doutor, foi tão rentosa que com os meus honorários eu construí a minha casa. É verdade. Tudo contratado, assinado, com recebo, tudo dentro dos trinques. Passar raiva, a gente passava, passava, passava uma coisa momentânea. Eu não tive, assim, uma advocacia numerosa, uma coisa... Mas era uma clientela muito boa, uma clientela... Diferenciada. Como dizia o doutor Antoninho Ferreira, também é quem rende as minhas saudosas e respeitosas homenagens. Era uma clientela fiel, era uma clientela leal. A gente trabalhava mais na base da confiança do que... Não tem de quem... Eles podem se queixar, os meus clientes, da minha falta de competência. Eu não posso me queixar deles, não. Eles foram corretos comigo, os honorários que eu cobrava sempre, modesto, sempre dentro das condições dos clientes. De modo que não tinha maiores problemas. Quando o senhor foi presidente da UAB aqui, quantos advogados o senhor tinha na cidade? Doutor, conta nos dedos. É, né? É, conta nos dedos. Uns oito. Dez, talvez. Dez, talvez. Mas a comarca, o diretor estava falando, a UAB atingia... Não, município... Município dez. Na sede da comarca, né? Sim, mas... Na Itaí tinha um ou dois... Itaí pertencia a Varé? Itaquarituba... Não. Itaquarituba era a sede distrital. Era a comarca de Itapuranga. Depois foi... 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 foro distrital. Mas era a comarca de Itapuranga. Itaquarituba pertencia a Itapuranga? Itapuranga. A comarca de Itapuranga era Itaquarituba, pela ordem geográfica. Itaquarituba, Itapuranga. Itaquarituba, Coronel Macedo, Itapuranga, Barão de Antonina e Ribeirão Vermelho do Sul. Era uma das maiores comarcas geográficas do estado e uma das mais antigas do estado. Itapuranga. Itapuranga, mas tinha um problema que liquidava com tudo, a dificuldade de acesso. De modo que juiz, promotor e delegado não paravam lá. Eles não queriam saber de Itapuranga de jeito nenhum. Era um verdadeiro castigo você ir para lá. Você designa ir para Itapuranga, você designa ir para Itapuranga. Quando o doutor Ferreira tomou posse e levou a família, foi um júlio na cidade. Não a sexta-feira da Pachama, a primeira que ele passou lá, um cidadão cortou o rabo do cavalo dele. O doutor Ferreira gostava muito de andar a cavalo. Ele era a família que dirava o de cabal. O pai dele era oficial de justiça, o seu Zequinha, de quem ele tinha muito orgulho. Ele era um senhor humilde, modesto, mas ele era um pai austero. O doutor Ferreira, quando falava no seu Zequinha, a gente percebia que ele falava com muita orgulho, com muita emoção. O doutor Ferreira gostava de cavalo. Ele comprou um cavalo que eu não cheguei a conhecer, muito bonito, um cavalo branco. Ele toda tarde arriava o cavalo e fazia um passeio. O cavalo ficava lá no cercadinho de alguém que cedeu a ele. Mas ele condenou um cidadão da mais alta elite itaporanguense como vingança. O rapaz foi lá na sexta-feira e cortou o rabo do cavalo. O doutor Ferreira ficou tão aburrecido com isso que ele queria ir embora de Itaporanga de qualquer jeito. Foi quando eu cheguei lá e era mais ou menos a época do aniversário dele. Nós nos reunimos, fomos lá em comitiva conversar com ele, pedir que ele ficasse. Aproveitamos o aniversário dele, fizemos um jantar para ele no clube, enfim. Homenageamos o doutor Ferreira merecidamente. Ele se sensibilizou com tudo aquilo e continuou lá mais alguns anos. Mas em Itaporanga dificilmente se fixava um juiz. Quando eu cheguei lá, doutor, em 58, fazia uns 30 anos que Itaporanga não tinha um juiz. Era sempre um juiz de Itararé, Itapeba, coisa assim, que era designado para responder pela comarca. Era muito difícil. Hoje o senhor não enxerga mais aquele respeito que se tinha naquela época, de colega, de promotor e de juiz. Tudo, tudo, tudo. Para o senhor ter ideia, Itaporanga, doutor Ferreira foi embora e ficou sem juiz. Foi designado doutor Rui de Melo Almada, dessa família ilustre aqui de Itapetinim, uma família de juiz. Desembargadores. Desembargadores. O Neide Melo Almada foi meu contemporâneo em Curitiba. O Clineu. Você já fez faculdade ontem? Curitiba. Curitiba, Curitiba, Curitiba. E uma viúva de Itaporanga precisava de uma alvará para fazer um financiamento. No banco, um financiamento que eu não sei como, a lavoura garantiria o financiamento. Não haveria hipoteca do imóvel. Eu fiz a petição, fui a Itapévo despachar com o doutor Rui. Como havia menores, a necessidade do promotor se manifestar. O promotor estava em Apiaí, que ele acumulava também Apiaí sem juiz, sem promotor. Até o doutor Rui brincava que ele ia afundar a República Jurídica do Sul do Estado e iria ser o presidente. Era Apiaí, Itapévo e Itaporanga. Era o Sul do Estado na mão dele. O doutor Rui pegou a petição, o despacho era assim, DRA concluído, distribuído, registrado, resultado, concluído. Depois, tomadas as providências, o juiz... Mas o doutor Rui despachava diretamente na petição, como normalmente os juízes faziam. Eles vinha a petição inicial, já dava o andamento. E o doutor Rui fez ali umas considerações. Ante a concordância do doutor promotor, defilo o Alvará. Espeça-se. Promotor em Apiaí, ele disse que ante a concordância do doutor promotor. Mas doutor, rapaz, vai para o Miga ou você vai bem? Você vai para Itapura. Bom, primeiro você desce, porque o foro de Itapévo é um sobrado. Peça para a senhora, fala o nome, fazer o Alvará, mas ela que date como se fosse Itaporanga. Deixa lá o nome do Jair Gugel Mendes, também a quem eu homenageio. Já passou dessa para outra. O Jair subscreve e eu assino o Alvará. De modo que você, o cartório, toma essas providências todas e deixa um espaço para o juiz, para o promotor concordar. O cartório, a altura, não esqueça de pedir para eles fazerem visto para o promotor. Deixar um espaço, depois bota aquele carimbo de recebo. Me deu o Alvará. Eu entrei com uma petição na mão do doutor, saí com o Alvará na outra. O senhor acredita nisso? Era outros tempos, não? Bom, isso eu tinha 26, 27, 28 anos, solteiro. Uns anos depois, em uma determinada comarca, cujo nome eu me concedo direito de não citar, pedi um processo qualquer para eu tirar uns xeroques e o cartorário disse, olha, o menino aqui vai com o senhor, com o senhor para acompanhá-lo. Fulano, esse menino tem idade para ser meu filho ou meu neto, quase meu neto, porque daqui a terra... Eu não vou me sujeitar a ser fiscalizado por uma criança, rapaz. Vamos fazer o seguinte, eu deixo o processo aqui e vamos embora para casa. Eu me senti, sinceramente, eu me senti ofendido em ser fiscalizado por uma criança. Lá atrás, quando eu era criança, quando eu era moço, o juiz me deu o Alvará com a concordância do promotor que estava em a pia aí, ali para pegar o processo para tirar meia dúzia de xeroque, saia um moleque me fiscalizado. Acabou, né? Hoje a impessoalidade, né? Trata todo mundo com a mesma régua, medida. Essas coisas assim, sinceramente, ferem até o ego da gente, sabe? A gente se sente até meio desprestigiado, sei lá, muito triste uma coisa dessas. Muito triste. Não há mais aquela confiança, aquela proximidade. Eu sou eu entrar na sala, conversar com... Tem alguns juízes que me tratam a gente assim. Eu não posso generalizar. Que são respeitosos, educados. Perfeitamente, honra seja feita. Mas também nunca chamei o juiz de você com intimidade. Sempre tratei com a reverência ao juízo. Exato. O homem sempre me respeitei. Ele mereceu o meu respeito, que todo homem, que todo cidadão merece. Ao juízo, eu prestava uma homenagem, uma reverenciosa, dado o cargo que ele ocupou. Agora, é bom que não misture, né? Porque chegou um juiz aqui da Vale do Trabalho, eu sentado no lado da mesa, defendendo o reclamado. Do outro lado, o meu querido compadre, Esmer Chadade. O juiz, um jovem itapetininguense, presidindo a primeira audiência dele, primeira providência de sua excelência, pedia que eu tirasse os óculos escuros. Doutor, eu uso óculos escuros por receita médica. Eu estava fazendo as contas ali, faz 66 anos que eu uso óculos escuros. Não é estética, é necessidade que eu tenho fotofobia. Sim. Receita do doutor Antônio Sarim Curiati. Doutor, não, mas se eu precisar tirar os óculos, porque senão eu não dou prosseguimento à audiência. Doutor, em homenagem ao fato de ser a sua primeira audiência, eu vou tirar os óculos escuros. Mas é só eu me protesto. Chadade, nessa altura, queria entrar de parte da mesa para poder dar risada. Vamos lá. Tirou os óculos, prosseguiu a audiência. Designou a audiência de instrução. Quando nós dois estávamos entrando na sala, me lembro como se fosse agora. O Chadade falou para mim, compadre, nós somos compadre. Ele vai querer que você tire os óculos de novo, mas hoje eu não tiro. Hoje não, aquela vez era a primeira audiência. Vamos lá, mas hoje não. Doutor, dito e feito. O senhor tirou. Não, doutor, hoje eu não tiro. Mas, doutor, o senhor quer que eu tire os óculos escuros? Por quê? Eu quero ver, disse ele, a sua sinceridade nos seus olhos. Doutor, se o advogado não mentir para o juiz, ele vai mentir para quem? Eu não estou aqui sob juramento, como nenhum advogado está aqui sob juramento, sob juramento é a testemunha. Se eu mentir para o senhor, o senhor não vai me processar para eu fazer testemunha, doutor. Não tira os óculos. Então, não tem audiência. Perfeitamente, o senhor adia, só que eu requeiro que da ata conste a razão do adiamento, porque eu me recusei a tirar os óculos escuros. Aí ele fez consignado. Doutor, o senhor me arruma uma cópia? Me deu 15 dias para eu juntar um atestado médico, dizendo que eu precisava usar o óculos escuros. Falei, eu vou trazer. Enfie a ata no bolso e embora para casa. No 13º dia, eu fui a Campinas e metrei uma data de segurança contra ele. Aleguei, foi, juntei o atestado médico e a compra da ata. Por mal dos pecados, para ele, juiz, o vice-presidente do tribunal, que era a competência dele atuar nos mandatos de segurança, tinha sido advogado por tantos anos. Um cidadão excelente, um moço tratável, educado. Conversamos assim como estamos nós conversando. Expliquei para ele, mas ele pediu? Não, Antônio, não pediu, ele exigiu. Isso é um absurdo, Antônio, aconteceu tanto que isso aqui na ata. E tem um colega nosso lá que testemunhou. Defiro eliminar. Ele, pipim para papá, nos meus tantos anos de magistrado, nunca vi tamanho absurdo. O senhor pode voltar lá e fazer a sua audiência. Você quer levar? Você quer levar? Não, doutor, se eu não chegar com isso aqui, não. O senhor vai perder. O senhor comunica a ele pelos meios legais. Acabou, acabou para mesmo. No dia seguinte, no dia que seria realizada a audiência, a gente foi para Ourinhos. Tiraram daqui e mandaram para Ourinhos. Foi premiado. Então, são umas coisas assim que a gente mesmo tinha aqui entre nós mesmos. Não tinha representação, não tinha coisa nenhuma. É. Hoje as coisas são... Doutor José, vô do Vítor, estamos chegando conosco. Estamos chegando no nosso final, no nosso bate-papo. Queria deixar aí para o senhor fazer as considerações finais. Doutor, deixo aqui o meu abraço a esse povo querido de Avaré que nos acolheu há 70 anos ou mais, há mais de 70 anos até, quando eu cheguei aqui. Eu era menino de grupo, aluno da dona Macambilha e da dona Almerinda. Aluno de terceiro ano do grupo, Matilde Vieira. Povo que nos acolheu maravilhosamente bem, que nos assimilou. E cá estamos, doutor. Todos nós constituímos família, todos aqui em Avaré. Nasceram os nossos filhos aqui, aqui enterramos os nossos pais. Enterramos os nossos irmãos, os nossos cunhados. E também espero ser enterrado aqui. A minha mulher, a Yara, lamentavelmente, é enterrada em... Lamentavelmente, morreu. Lamentavelmente, foi enterrada em Agudos, porque é de família de lá, etc. Mas, eu agradeço ao povo de Avaré, agradeço a sua gentileza de me trazerem até aqui. Eu peço desculpas ao... Ao pessoal que vê a TV Eduvalho, por enxurissar a vida deles por esse tempinho aqui. E quem quiser bater um papo comigo, não advogo mais, não estou fazendo propaganda do meu hospital. Apareça aqui em casa, na rua Porfírio Dias, meia, sete, oito. A gente tomar um café e bater um papo. Ótimo. O convite, evidentemente, é extensivo ao senhor, ao nosso cinegrafista e a todos. Muito obrigado, doutor. Obrigado por ter vindo. Nós aqui, sempre, em portas abertas. Qualquer dia desses, nós vamos marcar um outro, só para contar a história. Perfeitamente. As histórias da vida. Muito obrigado. Então, seja por isso. Pessoal, nós encerramos aqui, então, o nosso bate-papo com o doutor José Américo. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri